O vento traz tua voz A solidão é feroz Meu veneno é a dor Ninguém pode ouvir O meu grito de amor Se eu pudesse voltar Não seria assim Eu traria você Toda noite pra mim Meu amor nunca é tarde demais Porque somos iguais Você é o amor e eu Meu amor Nem o tempo é capaz De apagar os sinais Do seu coração meu A solidão é feroz Meu veneno é a dor Ninguém pode ouvir O meu grito de amor Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Não seria assim Eu traria você Toda noite pra mim Meu amor nunca é tarde demais Porque somos iguais Você é o amor E eu E eu Meu amor Nem o tempo é capaz De apagar os sinais Do seu coração meu Meu amor Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Porque somos iguais Nunca é tarde demais Porque somos iguais Você é o amor E eu Meu amor Nem o tempo é capaz De apagar os sinais Do seu coração meu